Tem um bocão, usa o aparelho. Escova os dentes três vezes por dia, mas escova nos lugares certos, no banheiro. Tem gente que não faz isso não, foi o que aconteceu na partida do Chelsea. Calu do Chelsea se prepara para entrar no lugar de Drogba. O que o torcedor faz de uma hora dessa? Escovar os dentes, lógico, hálito puro, dentes brilhantes e gengivas saudáveis. Higiene bucal é muito importante para o torcedor, no momento da substituição. Tchau.